O que você faria se tivesse uma segunda chance? Eu ajudaria na família. Eu salvaria a minha empresa. Eu salvaria o meu casamento. Eu seguiria o meu coração. Eu acabaria com a Paula. Louca, varrida, falsa. Eu voltaria para o meu grande amor. O jogador de futebol é neném, como ele é chamado? Eu seria mais poderoso. Eu botaria aquela insuportável da Flávia para correr. Vai ligar para quem, Odete? A polícia. Você é muito baixa mesmo, né? Eu viria meus dois filhos juntos. Eu me declararia para a Neda. Quanto mais paixão. Quanto mais família. Quanto mais saúde. Quanto mais risada. Quanto mais sucesso, melhor. Segunda. A sua nova novela das sete. Quanto mais vida, melhor.